E agora, José? O comércio fechou, a luz apagou, o povo sumiu, a quarentena chegou. E agora, José? E agora você? Você sem abraço, que se isola dos outros? Você que faz memes, até ri, mas depois cansa. E agora, José? Temendo emprego, ficar sem salário, não pagar boleto, beber, não poder, não poder comer, sorrir já não pode. A noite virou dia, o dia virou noite, o bonde não veio, o riso é nervoso, não veio a utopia, parece que tudo acabou, que todos fugiram e tudo se esgotou. E agora, José? E agora, José? Sua doce esperança, seu medo da febre, sua avó, seu avô, sua família é você, sua casa é você, sua incoerência, seu ódio. De que adianta agora? Com a chave na mão, quer sair, mas não pode, não existe pra onde, só quer ver o mar, mas está proibido, quer ir pra Minas, mas viajar já não pode. E agora, José? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José, nós somos duros, José, não fique no escuro qual o bicho do mato, sua fé em Deus, ela lhe sustenta, pra continuar, jamais desistir, nem querer fugir. Você marcha, José, para onde, José? Certamente para um novo mundo. Venha, meu coração está com pressa, quando a esperança está dispersa, só a verdade me liberta, chega de maldade e de ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta e vem chegando a primavera, nosso futuro recomeça, venha que o que vem é perfeição.